Poderosa, Mairão, vai com tudo, mulher! Mayra Guiar, três vezes medalhista de bronze nos Jogos Olímpicos, bicampeã do mundo! Mayra já vai pras costas dela, começa do jeito que ela gosta, que é intensa! Já vai pro golpe! Já vem pra vitória! Um golpe final, quem sabe com o golpe final, cuidado com a Mayra! Quatro segundos pro tricampeonato! Brasileiro lhe dá uma segurada e agora no contagem regressiva, dois, um, vai acabar, vai acabar, acabou! É tri! É tri mundial! Que mulher é essa? Mayra Guiar, a única a ter três medalhas seguidas em Jogos Olímpicos! E agora um tricampeonato mundial!